E a justiça de presidente Wenceslau condenou Marco Williams Herbas Camacho Marcola a 30 anos de prisão. A nova sentença é baseada na Operação Etos. A condenação do principal chefe da facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios, é pelo envolvimento em um esquema que contava com a participação de advogados que agiam a favor do grupo. O esquema foi descoberto pela Operação Etos, desencadeada em 2016, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de presidente Wenceslau. Marcola já cumpre pena na Penitenciária 2 de presidente Wenceslau. Além dele, também foram condenados outros sete envolvidos, entre eles Kleber Marcelino Dias dos Santos, o Klebinho.